A regulamentação do novo Código de Processo Civil e os efeitos na conciliação de conflitos são temas de um seminário promovido pelo Conselho da Justiça Federal, hoje e amanhã em Brasília. O encontro promove discussões sobre os impactos das regras do novo Código de Processo Civil referentes à conciliação, usada para facilitar o andamento de processos judiciais. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Agora o Código de Processo Civil diz, antes da judicialização dos conflitos, nós temos que seguir a cultura do diálogo, que isso está no preâmbulo da nossa Constituição. O ministro Humberto Martins, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ressaltou que eventos como esse fortalecem o judiciário, além de abrir portas para novos cursos de capacitação. Nós vamos ter agora, no mês de junho, um estudo preparatório para magistrados com relação aos novos instrutores em mediação, onde os magistrados podem preparar novos juízes. Quando falo magistrados, são juízes, desembargadores federais, desembargadores estaduais e ministros. Além da participação da Infam, o seminário foi realizado em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. O mundo contemporâneo exige e a vida cobra de um juiz uma função pacificadora.